Pássaros, tá? E uma composição bem simples de achar e muito boa é Eggshell, Pigeopost, que é o Blackmail, o Little Owl, o Darkshop, que é o Backdoor, né? Ele ataca o cara mais rápido do time inimigo e o Posse Fight, que ele é muito bom. Também é uma carta de zero custo que dá bastante dano. E agora, o que a gente quer procurar, né? Aqui, no pássaro, quanto mais rápido, melhor. Vamos ver se a gente acha aqui. A gente vê que o preço já sobe, né? Um pouquinho mais. E também, Breed Zero. A gente quase nunca vai achar um pássaro. Até que a gente achou aqui, ó. Um Breed Zero a 400 dólares. Breed Zero, o máximo de speed possível, com todas as cartazinhas boas aí por 400 dólares. O que é muito bom, né? 0.11 Ethereum. E, às vezes, você pode ver, ó, que é leilão, ó, que ele vai baixar ainda mais, ó, em 4 dias. Então, às vezes, vale a pena você ficar só dando uma olhada aqui nesse pássaro, tá?